A questão da glândula pineal está associada aos hormônios mais poderosos que estão associados ao nosso bem-estar, que é a serotonina. Então, quando nós acordamos, a glândula pineal pega um aminoácido chamado triptofano e sofre um processo de metilação, que é exatamente a inserção de um radical metil, que é um carbono e três hidrogênios, e aí ela se transforma em serotonina. Então, serotonina é o hormônio do despertar, da alegria, do bem-estar. Então, quando a gente acorda, em função de como você está também, do que você está filtrando, você pode iniciar o dia muito bem produzindo a serotonina. Então, a serotonina está ligada ao seu humor, está ligada à sua felicidade, está ligada ao seu bem-estar. Em Harvard, está-se estudando a serotonina como a ciência da felicidade ligada à serotonina. Então, é um hormônio muito poderoso que é produzido pela pineal e por isso que é importante você ter luz. Os óculos escuros, por exemplo, é uma coisa que é muito pouco recomendável. Depois que eu estudei sobre a pineal, eu deixei de usar óculos escuros. Eu não uso óculos escuros. Eu doei meus óculos escuros. Eu tinha uma coleção de óculos escuros. Doei e dei tudinho. Porque eu estou impedindo a luz de entrar. Então, quando você impede a luz de entrar, você deixa de ativar a sua pineal. Então, uma das coisas que eu recomendo a vocês é... Eu sei que as pessoas gostam de usar óculos escuros por questões estéticas. Cuidado com isso. Porque você está impedindo a luz de entrar. Você está impedindo de ativar a sua pineal. Então, uma das formas mais básicas de ativar a pineal é você andar de óculos, né? De óculos que não sejam escuros, né? Para que a luz possa entrar nos seus olhos, né? E você produzir a serotonina, né? Então, é exatamente porque os países que têm pouca luz, as pessoas sofrem em países que, em função do frio, passam meses, né? Tem noites mais prolongadas e tudo mais. Então, normalmente, o índice de depressão nesse país é bem alto. E é exatamente em função da questão da falta de ativação da glândula pineal. Então, uma ativação básica da glândula pineal é luz. Luz. Ande de óculos. Ande sem óculos, se possível. Eu uso óculos apenas para leitura, eventualmente, para proteger também da luz invasiva dos computadores, dos celulares, né? Mas eu vejo perfeitamente sem óculos. Vejo muito bem ao longe. Sinto muito a visão longíqua, a visão periférica. Então, você pode fazer exercícios simples, né? Para melhorar a sua visão e ativar a sua pineal. Quando você chega no período da noite, né? Então, aí, quando você vai dormir, aí o que acontece, né? A serotonina vai sair de cena, vai sair de cena e vai entrar um poderosíssimo hormônio chamado melatonina. Eu não sabia que a melatonina era tão poderosa assim, né? Quando eu comecei a fazer meus estudos e aprofundar sobre a melatonina, eu fiquei espantado, realmente. Ela é o hormônio do sonho, é o hormônio do sono. E ela está em altíssimo nível de uma da manhã às quatro horas da manhã. Então, são horas de sonos profundos, né? E aí, a pineal está liberando a melatonina, né? E aí, você... Quanto melhor a qualidade... Daí a importância do sono. Quanto melhor a qualidade do seu sono, né? Você tem aquele sono reparador. Por isso que a ciência diz, olha, o sono reparador, ele é um dos maiores protetores dos nossos telômeros, que são ali o DNA proteico, que protege o DNA genético ali no terminal do cromossomo, né? Que tem a ver com envelhecimento precoce, tem a ver com adoecimento precoce. Se você não tiver, por exemplo, dormindo bem, você vai comprometer o tamanho dos seus telômeros. Eles tendem a encurtar, você tende a ter doenças mais cedo, você tende a ter sinais de envelhecimento antecipados, né? Então, os telômeros também vão fazer parte dessa equação. Então, observem que essa glândulazinha, ela tem uma responsabilidade extraordinária na nossa vida. Ela fabrica serotonina, que é o hormônio do bom humor, da felicidade, do bem-estar. A pessoa que tem serotonina alta, os antidepressivos, por exemplo, eles são a base de serotonina, só que é sintética. Por isso que as pessoas vão tomar serotonina sintética, os antidepressivos, e ficam dependentes. Então, você precisa aprender a fabricar a sua própria felicidade. Então, fabricar a felicidade é fabricar serotonina. Andar é andar de dia sem óculos, sem óculos de sol. Se você tiver problema de visão, usa óculos sem ser lentes escuras. A melatonina é a hora da escuridão. É a hora da escuridão. Então, como é que você vai criar, produzir melatonina de qualidade? Tira tudo que é produto eletrônico do seu quarto. Não fica lá carregando coisa, celular dentro do quarto. O meu celular eu carrego no meu escritório. Eu deixo ele fora aqui no escritório carregando. Tire tudo que é luz do seu quarto. Você precisa deixar o seu quarto escuro. Quanto mais escuridão você tiver no seu quarto, maior a produção de serotonina. O que acontece é que as pessoas estão cheias de televisão, estão cheias de coisa. Vão dormir ali com uma parafernália de coisas acesas dentro do quarto. Então, quando você vai, quando você está com a luz acesa, por exemplo, eu, depois que estudei tudo isso, há muitos anos, gente, que eu só vou para o banheiro no escuro. Eu não acendo a luz. Eu não acendo a luz quando eu vou para o banheiro. Eu me acostumei, vou tateando ali, vou no escuro. Para não acender a luz. Porque quando você acende a luz, você está dizendo no seu cérebro, é dia. Aí lá vem ele e vai trocar a melatonina por serotonina, entendeu? Aí atrapalha o seu sono. Então, uma das coisas para você proteger a produção de serotonina é a escuridão no quarto. O máximo de escuridão que você pode ter. Na hora que apagar a luz, ficar escuro. Bota venda aos olhos. Eu durmo muito com coisas no meu olho. Me acostumei também para ficar mais escuro ainda. Eu ainda pego um paninho, boto alguma coisa. Eu viajo de avião, eu levo sempre um paninho ou umas máscarazinhas. Eu tenho algumas máscaras, inclusive, com ervas medicinais, camomila, erva doce. Tem muitas coisas legais nesse sentido também. Então, com isso, você está deixando a pineal trabalhar. Não está trabalhando, atrapalhando a pineal. Quando você enche o seu quarto de luz e acende a luz quando você vai no banheiro, você está... Provocando a pineal. Você está exatamente dizendo, olha, está cegando o dia. Quando acende a luz, ela diz, é dia. Aí, daqui a pouco... Por isso, muitas pessoas perdem o sono quando acendem as luzes, porque exatamente você ativa a pineal e confunde ela. Você está de noite, mas você está confundindo, está botando muita luz ali. E aí, termina. Ela vai produzir serotonina em vez de melatonina. Então, ambiente, um ambiente mais escuro possível no quarto e se acostumar a ir para o banheiro com luz apagada. É uma coisa que eu faço isso há muitos anos e é só você treinar para fazer isso. E aí, pensar que você está criando a melhor qualidade para essa poderosa glândula trabalhar. E aí, se torna começar. E aí, se torna a melhor qualidade? A CIDADE NO BRASIL